Oi, eu tô aqui na casa de perna, não deu pra gravar, eu acabei esquecendo, então hoje é o segundo dia e eu vou deixar rolar pra vocês um pouco do primeiro dia e eu já conto um pouco do segundo, vamos lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí 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 E aí